olá olá minha gente bom dia bom dia para todos vocês eu sou raimundo alves da silva estou aqui de frente o açaí atacadão estou saindo daqui agora com destino a minha casa no bairro tranqueiro neves então vou fazendo essa imagem aqui até lá pra vocês é conhecer um pouco a cidade de serra talhada aqui muita gente às vezes procura mas porque o nome é serra talhada porque aqui tem muita serra olha aqui de frente aí olha aí serra aí hoje está um clima bom aqui ó já choveu bastante a serra lá toda tapada de neve aqui nós temos o açude da borborema aqui é o açude da borborema aí ó o açude da borborema ali ó muito lindo a serra lá então nós vamos aqui aqui em direção aqui ao bairro é são cristórios na br bairro são cristórios na br aqui olha aqui é a linda cidade de serra talhada aqui na minha casa aqui no bairro tranqueiro né e nós estamos na br 232 e liga serra talhada recife aqui é um hotel flip olha o vídeo bem minha gente aqui é um hotel extensão aqui é só vitória aqui é a linda cidade a cidade a capital do chachado terra de lambião terra do tiringa aqui é uma cidade muito muito linda uma cidade que tem desenvolvido bastante amo morar em serra talhada é a minha cidade 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 natal nascida e criada aqui nessa região aqui do serra talhada e sou muito grato a deus por ele ter nos dado o privilégio né de morar numa cidade tão linda como essa cidade esta muito linda linda mesmo estamos aqui ó no bairro são cristórios que tem as lojas casas de peças aqui ó lojas casas de peças essa casa da balança é aqui ó lojas casas de peças aí ó essa de carro desse lado aqui também ó e é só vitória minha gente aqui ó e é só vitória minha gente essa linda cidade e sabemos nós que uma cidade que nem essa não é todo mundo que tem o privilégio de morar nela mas aqui estamos morando nesta linda cidade aqui é o viaduto essa pista aqui dá acesso a triunfo aqui a bs aquele lado direito ó e é só vitória é muito linda muito linda mesmo a cidade de serra talhada amo morar em serra talhada aí ó o uso aí do batista lima pousada e estou indo em direção a minha casa muito linda muito linda mesmo a cidade de serra talhada aqui é promociu material de construção promociu material de construção aqui olha linda cidade casas bandeirantes aqui na pênis estevedor de vreiros e eu sou orgulhoso de morar nesta cidade já começou o churrito novo eu sou orgulhoso de morar nesta cidade minha gente porque é uma cidade linda e abençoada vou entrar aqui em direção a minha casa agora vou deixar os carros passar aqui ó aqui ó a casa de bandeirantes eu havia falado a vocês que não ia passar aqui nas casas de bandeirantes agora vou deixar aqui a BR e entrar aqui por maio tranqueiro de neves que é a minha casa aqui é onde faz vestuaria de veículo aí olha entrando aqui em direção a minha casa agora ouvindo aí um somzinho de toim de aripibu os hinos de muitos maravilhosos os hinos que tem assim nos trazido uma lição né da parte de Deus hinos que fala conosco poderosamente e é só vitória muito bem muito bem minha gente aqui tem uma Assembleia de Deus aqui ó Assembleia de Deus aqui ao lado Serra Talhada é uma cidade que graças a Deus tem bastantes igrejas evangélicas bastantes igrejas evangélicas nós temos aqui em Serra Atacada e aqui ó eu moro nessa rua aqui mas devido a calça na rua então eu tenho que arrumiar para poder chegar em casa o que minha gente o que minha gente oi pois é minha gente aqui olha a linda cidade de Serra Atacada essa linda cidade fica localizada no estado de Pernambuco na capital até aqui da 407 quilômetros localizada no sertão do Pernambuco a nossa linda cidade a cidade de Lampião Lampião morou aqui nesta terra né Lampião conviveu aqui nesta região e eu creio que é só vitória só vitória só vitória mesmo em nome de Jesus pois é minha gente finalizando aqui este vídeo estou chegando aqui na minha casa finalizando aqui este vídeo mas logo logo voltarei a fazer mais vídeo para mostrar para vocês a nossa linda e abençoada cidade Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo até o próximo vídeo